Olá pessoal do Brasil, hoje eu estou aqui com o Kennedy e nós vamos fazer alguns trios, alguns trios bem simples para vocês aí do Brasil aprenderem a fazer o Biribolo então nós vamos começar primeiro com o Kennedy em pé, por favor Kennedy você pode pegar um parceiro e você tem que aprender a girar da forma que eu vou girar agora entre as pernas do Kennedy minha mão direita vai por baixo da minha perna, segurando a perna do Kennedy essa minha outra mão aqui vai tentar agarrar o calcanhar do Kennedy agora o que eu vou fazer? Se eu tenho dificuldade em traçar a perna, o meu parceiro vai me ajudar no caso aqui o Kennedy vai colocar minha perna para dentro aqui eu vou sair com a outra e aí eu acabo aqui do outro lado minha mão esquerda agora vai por baixo e eu vou fazer a mesma coisa segurei, um, o Kennedy vai me ajudar, uma perna entrou, a outra saiu e aí eu girei, tá? se sentiu confortável na posição? Sim! então agora nós vamos fazer direto, ó esse é um o segundo nós vamos fazer quase a mesma coisa vou segurar o Kennedy aqui e eu vou fazer aqui, ó um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez o terceiro o que eu vou fazer? Eu vou girar um continuo dois três outro lado um dois 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 Obrigado. O próximo drill que nós vamos fazer agora, eu vou girar entre as pernas do Kennedy, indo para as costas. Vamos ver como é que vai funcionar. Então eu giro, um, dois, faço um X na perna do Kennedy, da forma que eu estou fazendo agora. Empurro o Kennedy um pouquinho para trás, quer dizer, para frente, e agora o meu gancho esquerdo vai para a outra perna do Kennedy, esse aqui também entrou. E agora o que eu vou fazer? Troco uma mão, vou lá na faixa do Kennedy, se o Kennedy tem a faixa, e agora vou trazer o Kennedy para mim. Um, empurrei, e aí já botei o ganchinho do lado que eu estou botando o gancho, eu já vou fazer o seatbelt, e aí eu faço uma ponte para poder pegar as costas do Kennedy. Um, dois, três. Aí, joga um pouquinho o Kennedy para frente, ele vai botar a mão. Quando ele botar a mão, eu trago o Kennedy para mim, segurei na faixa, e agora sim, vou trazer o Kennedy para mim, e vou esticar minhas pernas, devagar jogando, com a mão na faixa, eu empurro o quadril do Kennedy para baixo. Um, botei o gancho. Primeira coisa que o Kennedy vai tentar fazer, ele vai tentar girar para o lado. Eu já ganhei aqui com a mão, com um cito de segurança, está vindo primeiro aqui por cima, vou vir com a outra mão. Jogo a perna do Kennedy para cima, o Kennedy está protegendo, trazendo o joelho dele no peito. A minha cabeça vai do lado da cabeça do Kennedy. Faço uma ponte, e aí boto o gancho. O próximo drill que nós vamos fazer agora, eu vou tentar ir para as costas do Kennedy, e vamos ver o que o Kennedy vai fazer para defender a pegada de costas. Eu vou entrar embaixo do Kennedy, vou fazer o mesmo drill que nós fizemos anteriormente. Cheguei aqui, primeiro jogo o Kennedy um pouquinho para frente, perfeito. E agora, seguro, um, dois. O motivo que eu gosto de jogar o Kennedy para frente aqui, é porque se eu solto aqui um e o Kennedy vira de frente para mim, fica ruim. Eu vou perder a posição. Então o que eu faço aqui? Eu jogo o Kennedy um pouquinho. Um, agora sim. Dois. Segurei a faixa do Kennedy. Agora, o meu objetivo aqui é pegar as costas do Kennedy. Só que agora, quando eu começo a empurrar aqui, o Kennedy vai escolher um lado e ele gira. Para eu não perder a posição, eu vou acompanhar o Kennedy. Vamos lá. Um. O meu ganchinho entra por baixo, consegue ver daí? Consegue ver daí? O meu gancho direito aqui vai entrar por cima da minha perna esquerda. Direito, ela entrou. E agora, eu subo um pouquinho aqui para praticar. O Kennedy me joga para cá de novo. Abriu, eu volto de novo. Faço o X na perna do Kennedy. Volto aqui. A gente fala aqui home base. E aí eu volto de novo para o outro lado. Aí, quando o Kennedy me jogou de novo, eu volto mais uma vez para o outro lado. Um. Abriu as pernas do Kennedy. Faço o ganchinho por baixo. E começo a me levantar. O Kennedy me jogou de novo. Eu venho de novo. Um. Dois. Três. Quatro. Uma vez que eu fiz isso agora, vamos dizer que eu fiz esse drill aqui umas dez vezes. E aí, eu aprendi a fazer esse drill. Eu fiquei bom nesse drill. Só quando eu chego aqui nessa posição. Um. Dois. Quando eu cruzar aqui, o que vai acontecer? O Kennedy vai botar o pé no meu quadril. Aí, eu vejo que não dá para eu subir mais. Para fazer o leg drag. O que eu vou fazer? Vou voltar. Um. Tirei o ganchinho do Kennedy. Olha só como é que eu tiro. Volto lá de novo, Kennedy. Um. Esse ganchinho aqui vai me ajudar. Um. Voltei de novo para a posição que a gente estava. Agora, o que eu vou fazer? Vou escolher um lado e vou segurar a calça do Kennedy. Vira para cá, Kennedy. Vira para cá. Olha lá. Tá? Eu estava aqui. E troco a mão para a calça do Kennedy. Agora, eu vou fazer o mesmo drill. Um. Dois. Quando eu subir aqui, com o leg drag, a minha cabeça, a minha testa vai no ombro do Kennedy. Porque o Kennedy vai tentar virar para o lado. Vira, Kennedy. Olha. Se ele virar, se eu estiver com a minha cabeça no ombro dele, o Kennedy vai conseguir virar. Então, quando eu subir o leg drag, eu coloco a minha cabeça onde? No ombro do Kennedy. Agora, a minha mão que estava na calça do Kennedy, vai para a gola dele. Então, estava aqui. Um. Dois. A mão que estava no quadril do Kennedy, já agarrou na faixa, vai lá na... a etiqueta dele aqui atrás, na gola. E aí, o Kennedy começa a virar. Eu deixo o Kennedy virar. E agora, o meu gancho... O meu joelho, desculpa. O meu joelho direito vai aqui no quadril do Kennedy. E quando o Kennedy começar a virar... Eu vou virar para cá agora. Presta atenção agora no meu gancho esquerdo. Vira lá, Kennedy, por favor. Eu vou entrar o gancho. Entrei o gancho. Trouxe o Kennedy de volta para o meu colo. E agora, eu vou fazer de novo o cinto de segurança. Cabeça do lado do Kennedy. Faço uma ponte. E aí, eu boto o gancho. E a gente para aqui nas costas. Pessoal, nós demonstramos alguns trios para vocês fazerem, aprenderem a fazer o berimbolo. Então, tem uma sequência. Tem alguns movimentos aí que nós passamos para vocês. Algumas técnicas que nós passamos para vocês. E eu quero que vocês pratiquem essa técnica por 30 dias. Pratica essa técnica por 30 dias e depois vocês me mandam uma mensagem, me mandam um vídeo dizendo, cobrinha, realmente agora eu estou aprendendo, cobrinha, agora realmente eu estou conseguindo fazer a posição. Mas eu quero que vocês pratiquem essa técnica por 30 dias. Se vocês entenderem a técnica do começo, então, do começo, o que a gente faz no começo? Você aprende a fazer os drills, você aprende a conhecer o teu corpo, você aprende a fazer os giros antes de você fazer o crab ride. Pessoal, se vocês realmente estão gostando dos nossos vídeos no canal do YouTube, deixe a sua curtida. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva já! Osso! Osso!